Você é uma rosa Uma palavra jogada ao vento em mim Você lançou sarcástico amor Sarcástico amor Você é uma rosa no meu jardim Linda e espinhosa Que ver cara não vê coração Suave, linda e perigosa Vivendo sempre de aparências Você só quer me enlouquecer E mesmo sempre reclamando Confesso sem você Não sei viver sarcástico amor Sarcástico amor Sarcástico amor Sarcástico amor Vivendo sempre de aparências Você só quer me enlouquecer E mesmo sempre reclamando Confesso sem você Não sei viver Sarcástico amor Sarcástico amor Sarcástico amor Sarcástico amor Sarcássico, amor Sarcássico, amor Sarcássico, amor Sarcássico, amor